Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, e tem o seguinte texto. Com a medida com que tiver desmedido, vos hão de medir a vós. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Socorramos! De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados, desertam da estrada justa. Amigos queridos, abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamos-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemos-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes a preço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados. Estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.